O que é que as pessoas estavam perguntando da série? Vamos falar disso do Catarse? Porque a gente precisa ganhar esse dinheiro. Inclusive o Danilo, pra quem não sabe... Ele nem sabe, nem ele sabe. Já tá até escrito, inclusive. Tá no roteiro, tá no roteiro. O Danilo vai participar da terceira temporada. Não sei, o primeiro furo aqui é ao vivo. Nem ele tava se sabendo. E é muito chato dizer não... Ao vivo, diz o Marcos. Dizer não ao vivo. Deixamos pra convidar ao vivo pra ficar muito mais legal. Deixa eu falar, eu quero falar muito sério. Eu não quero, de modo algum, menosprezar esses três comediantes que eu tenho aqui. Eu admiro, porque eu sou muito... De verdade, eu admiro muito o trabalho de vocês. Mas olha pra mim, eu tô de pijama. Eu jamais teria levantado da cama se o Netão não estivesse aqui fazendo jorna. Mas o Netão tá no roteiro. E não sei se dá pra ver aqui, ó. Não é mentira. Eu falei pro dia, eu falei... Di, tá um puta frio, velho. Eu não consigo sair da cama. Vou de pijama. Beleza, então foda-se. E não é mentira. O roteiro tá aqui. Não sei se dá pra ler, ó. Aqui, ó. De logo. E é a primeira cena do... A primeira cena da... É o Code Open. Onde vai ser? Vai ser onde você quiser. É fantástico. Dá pra ser até numa F. No meu apartamento. Dá pra ser. Pode ser. Pode ser. Olha aqui, ó. Tem o seu nome aqui. Deixa eu ver aqui. Qual que é essa cena? Pera aí. É o Code Open do novo episódio. Danilo estupra uma gorda carreirante. Eu não vou fazer isso, velho. De novo, não? Eu não vou fazer isso de novo, não. Na ficção, eu jamais faria isso. Nunca repito os mesmos erros. Enfim. Então, ó. Mais uma pra galera que tá vendo aí. Bota o QR Code na tela do Catar de da série. Confirmado. Vamos ter Danilo Gentili. Tá confirmado. Boa, vou tá na série do Igor Guimarães, então. É isso. Advogado Paluma. Advogado Paluma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.